Eba 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 e galera, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo, galera vamos aqui continuar com a nossa história em Skyrim. E eu tenho uma notícia bacana para vocês, a minha webcam está chegando e com isso vocês vão poder me ver, olha que bacana, eu comprei uma webcam da Logitech, eu acho que ela é G-Pro 920 ou algo do tipo. Bom galera, então para quem não lembra, continuando aqui a nossa história de Skyrim, eu sou um vampirão fodão e a gente está atrás dos Elder Scrolls para poder fazer com que o sol não nos atinja mais. Porém, onde eu tinha parado, eu tinha que ter pego um Elder Scroll dentro de um submundo, sei lá, um negócio meio estranho, só que eu perdi a gravação. Então galera, foi mal aí, mas eu peguei aquele Elder Scroll e eu tenho alguns poderes interessantes. Primeiro poder que eu consegui foi esse daqui, ó, Magic Shout. Eu sumono um dragãozão fodão para ele me ajudar, na verdade ele está me ensinando algumas palavras mágicas, que é essa daqui, ó, Soul Tear. Então cada vez que eu invoco ele, o dragãozão, ele me ensina um Shout. Mas para poder desbloquear isso daqui eu preciso de Dragon Soul e no momento eu estou sem nenhuma, porque as que eu tinha eu usei nisso daqui. Então, acho que foi só isso que aconteceu mesmo. E o segundo Elder Scrolls, a gente tem que ir aqui na escola de Winterhold, que seria Hogwarts, do Skyrim, né? E está começando a ficar de dia, putz. You shall not gain entry. Tudo bem. O que a gente tem que fazer aqui é... I want to use the power of ice and fire to destroy any who oppose me. I seek the knowledge of the Elder Scrolls, I desire the bond. The will of those around me, I want. Tá. Eu quero o Elder Scrolls. Então, o que que acontece, galera? Para ela deixar a gente entrar aqui... Bom, tá. Eu vou pegar o teste, então. Restoration. I look forward to it. First lesson. Ah, tá. Ah. Tá, mas pera. Eu não tenho... Eu não tenho essa magia? Quer dizer, eu tenho. Não sei. Vamos ver. Restoration. Healing. Heal the caster. Não, não é essa. Ah, não. Tá. Já vem, galera. Espera aí. Serana, você por aqui... Essa ponte me parece um pouco tanto quanto perigosa. Você não acha? Vem aqui. Eu estava aqui pensando se a gente podia, de repente, viajar juntos depois, ou algo do tipo. E eu estou caindo, alguém me ajuda. Assim, faz o seguinte. Aqui é a escola para magos. Você não pertence muito bem a esse lugar. Então, por favor. Serana, retire-se. Eu te encontro do outro lado. Beleza, galera. Como vocês viram, a gente acabou chegando aqui na escola de Winterhold. E o que acontece... Parece que eu não posso me transformar em... Não posso me transformar em vampiro no meio da cidade. Porque senão as pessoas simplesmente me matam, né? Então... Discover the Elder Scroll, Meet Delphine Riverwood. Bom. Vamos lá, galera. Eu quero descobrir sobre o meu Elder Scroll. Na realidade, eu não tenho nenhum interesse sobre... Como se chama? Sobre essa escola, né? No momento. Então, a gente vai ter que vir por aqui. E aqui, se eu não me engano, é a biblioteca. Bom. Se for... Não. A gente vai ter que falar... É isso mesmo. Biblioteca. Muito bem. Então, quem deve saber sobre o Elder Scroll é você. Eu preciso de ajuda. Tá. Vamos encher a bola do cara. Cara, essa daqui é uma biblioteca muito impressionante. Bom, tem alguma coisa que eu possa ajudar? Eu tô pronto para... Bom, é com você mesmo que eu tenho que falar, cara? Não, é. É com você. Eu tô procurando um Elder Scroll. Isso. Você nem sabe o que você está perguntando sobre? Sim, claro. Claro que eu tenho. Você tem uma aqui? Ele tá falando que o maior ladrão do mundo não conseguiria pegar. Olha que eu tenho um Tiff, eu consigo, hein? Ele tá falando aqui que ele vai me ajudar, mas que a maioria das coisas são mentiras. Então, será que eu falo com esse cara? Ele não me dá nenhuma opção, nem nada. Onde você vai, cara? Preciso o quê? Vem cá. Nossa, mas você é feio. Tá muito perto de mim. Bom, eu tô procurando por um Elder Scroll. Tell me more about the other Scrolls. Tá, eu sei. Tá, eu sei. Então, a price for what? Pera aí, galera. Deixa eu conversar com esse cara aqui. Beleza, galera. Voltamos. E parece que é o seguinte. O que eu tinha que fazer, na realidade, era ter lido esse livro primeiro. E depois falar com esse ouro... Mork. Bom, então ele falou que tem um cara que parece que encontrou o Elder Scroll. E que ele tava em algum lugar para o norte. Eu teria que acessar o jornal aqui para ver... Me deu fim. Find the Elder Scrolls Dragon. Tá. Agora, onde é que fica no mapa? Eu teria que encontrar um cara que ele fica ao norte das Ilhas Geladas. Provavelmente por aqui. Se eu não me engano. Aqui, ó. Esse daqui. Isso. Tá. Agora sim vai me mostrar aqui no mapa onde é que ele fica. Bem aqui. Então, galera, eu vou fazer o seguinte. Chegando lá, daí eu volto porque o caminho é muito longo. Já venho. Beleza, galera. Chegamos. E ali é a escola de Winterhold. E aqui é o lugar onde fica o Elder Scrolls. Ele fica bem aqui, ó. Então, vamos entrar aqui porque a gente tem que falar com esse tal de signos. Porque ele vai dar a ideia de onde tá o Elder Scrolls que a gente tem que achar. Então, muito bem. Cara, por que que tá saindo o sol se tava de noite lá do lado? De fora. Vai entender. Vamos lá, Monk. Nossa, ele é igualzinho a um Grey Beard, velho. Olha lá. Ok. Eu sei que você tem um Elder Scrolls, amigo. Então, vamos lá. Beleza, galera. Esse cretino desse cara me mandou fazer uma coisa pra ele. Então, a gente tem que ir lá, né? Putz, isso é fogo, meu. Você pede uma coisa simples como um pegaminho dos deuses que é simples. E o cara sempre pede algum em troco. Filha da mãe. Tá, agora tem que vir aqui. Meu pai do céu. Como é que eu vou chegar aqui? Vamos lá pra Winterhold e chegando lá, já vim. Beleza, galera. Acabamos de chegar aqui. E antes da gente entrar na nossa caverna, eu quero mostrar pra vocês o dragãozão, né? Que eu falei. Lógico, eu não podia passar esse episódio sem chamá-lo. Vira pra cá, rapaz. Eu tô aqui. Beleza. Beleza, galera. Ele acabou de me ensinar a última palavra. Joia. E a Serana acabou trazendo um bode morto aqui. Ah, pomba. Bom, então vamos aqui virar o Vampire Lord porque provavelmente aqui deve ter algum bandido. Ou não. Quer dizer, tem um corpo morto aqui, cara. Eita. Então tá, né? Bom, como é que a gente vai fazer pra descer aqui? Eu vou pular, vou pular. Ah, pomba. Não, ó. Ainda bem que eu tenho muita vida. Cara, a gente tem que descer, né? Fica bem aqui. Eu como um vampiro muito sagaz, não perco muita vida. Então, galera, parece que a gente tem que pegar um tipo de artefato, se eu não me engano. Ah, e daí trazer pro cara pra depois a gente ter uma outra quest. Beleza. Chegamos aqui e já salvou, né? Vamos devagar aqui porque a gente, quer dizer, pelo menos eu não sei. Vocês devem saber ou não. Tem corpo morto aqui, cara. Muito sangue, muito sangue. Vamos agachar. Na manha. Na mocó. Será, né? Ficou pro lado de fora. Porra, minha guarda-costas de fiel escudeira ficou do lado de fora. Parece que tem alguém aqui, galera. Bom, vamos indo. Eu vou acabar correndo aqui, andando um pouquinho mais rápido. Ué? Não tem nada por aqui? Vamos devagar, que aqui tem algumas máquinas. Piri Soul Jam. Isso aqui eu quero, me interessa. Como é que a gente abre essa chimbica aqui? Não tem nenhuma alavanca, nem nada. Bom, então, não é por aqui. Porra, é essa, velho? Caraca, que susto, meu! Morra! Toma, chega! Porra, que susto, cara! Não, chega desses bichos! Eu vou matar todos vocês, velho! Será que eu consigo roubar a vida de máquina? Lascou! Vai, gárgula! Pau nele! Caraca, essa maquininha aqui é mais fácil lutar com ela como humano do que como vampiro. Bom, a vantagem é que eu tenho o gárgula, né? Mas a minha vida tá muito curta, cara. Meu, essa aqui não para de descer um minuto. Vai, gárgula! Pau nele! Vai lá, vocês matam. Vocês são bons. Não precisam de mim, mesmo porque eu não dou conta de matar dessa forma. Cala a boca, rapaz. Morre logo. Morreu. Muito bem. Gárgula, sai! Obrigado. Ah, tá. Tem que vir por aqui agora. É, a gente não consegue matar com essas habilidades aqui. Então vai ter que ser na base do tapa. Vem aqui. Eu vou ter que aumentar o perk para poder trocar com eles. Ótimo. Aqui tem o Vampiro e Soul Jam. Não me interessa no momento. Bom, de Vampiro, que você tem essas duas formas, né? Essas duas formas para poder lutar. E outra coisa que eles arrumaram nesse update é que você você consegue agora abrir porta, mas baú ainda não. E nem se comunicar com as pessoas. Galera, acabei de encontrar o covil do Gollum do Senhor dos Anéis, galera. Mas, tipo, é muito. É muito Gollum diferente. Se liga que bicho estranho, cara. Nossa, eles batem muito. Tem que tomar cuidado. Um tapa dele está matando os os Summonos, velho. Um morreu. Eu tenho que ter certeza que eu vou pegar o Last Hit porque aí aumenta a minha perk, né? De Vampiro. Eu vou ficando mais forte. Deixa eu colocar isso aqui mais para frente. O personagem estava muito perto. Olha lá. Tinha um Falmer cagando. Tinha um cagando. Esse eu vi que estava mesmo. Ah, esse aqui é um Arqueiro. Bom, dois Arqueiros. Quanto mais tiver um perto do outro, melhor para mim. Deixa eu sumonar meu Gárgula aqui. O problema de ser Vampiro é que a gente tomou 20% a mais de dano de fogo, cara. Putz, não peguei o último. Aqui eu tenho que passar assim para não tomar dano de fogo. porque se eu tomar dano de fogo ali o problema é que eu vou acabar ativando aquele negócio. Cara, o meu Gárgula ele é extremamente forte. Olha isso. O bicho dá conta de 3 assim, ó. De boa. O problema é que eu estou sem mana, cara. Não, Serana, porra. Nossa, mataram o Gárgula. Sumonar outra. A Serana é boa porque ela consegue se curar direitinho, cara. Massa. Cara, de onde ela tira esses escravos? Meus bichinhos, surgem do nada. Nunca vi isso. O que acontece se eu ativar isso daqui? É aqui mesmo que eu tenho que vir? Talvez. Eu não sei. Vamos ver. Putz, que pariu. Descobri o Transformer, meu. Imagina, não está funcionando muito bem nele, viu? E ele sozinho destruiu um Gárgula meu, velho. Pode isso. Beleza, morreu. Caraca, o bicho entrou para debaixo da terra, velho. Ó, rapaz, para de coçar a bunda aí. Só porque você está morto não é porque você tem que ter coceira, não. Vai, vamos embora daqui. Chega desses bichos. O que é isso aqui? Então tá, vamos. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Quem são vocês? De onde saíram essas pessoas, cara? Beleza, vocês estão... Vão todos morrer, velho. Humana. É, geralmente a pessoa assim é humana mesmo, né? Pô, ela é muito forte. Galera, esse jogo aqui, ele tem um pouco, às vezes, de... de Harry Potter. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Mas primeiro, eu vou aumentar aqui na minha... Build de vampiro, galera. Eu consegui um perk. Vamos ver. Clean a person with attack by... Não. Não. Ah... Tá, eu quero isso daqui para eu pegar a próxima skill. Então, miliatex vai dar um bônus de dano. Ó, esses caras aqui não devem ter nada de mais. Então, tá. Vamos entrar aqui. A gente tem que vir para cá. Vamos entrar. Ai, ai, ai. Me parece que o Elder Scrolls Report está aqui dentro, galera. Posso estar enganado. Ou não. Ou sim. Beleza, salvou. Ah... Tá, agora onde fica aqui no mapa, cara? Meu, eu vou sair, tipo, meio que ignorando esses bichos, porque... Cara, eu estou tomando flash de quem, velho? Ih, lascou. Tipo, eu estava tomando flash de alguém. Eu não sei se eu estou dando poison dano. Não sei se eu estou dando dano de poison. Ah, estava ali o cara que estava me acertando as flechas. Galera, quer ver o negócio do Harry Potter que eu falei? Se liga só. Vampire Sight Revert. Não, não é isso, não. Eu tenho que ficar na forma de fodão. Isso. Agora, aqui... Vampire Sight. Vampire Grip. Corpus Curse. Isso. Eu acho que é isso. Olha aí, galera. Se liga, hein? Ixi, errei. Aí, ó. Petrifico os totales, velho. Para quem é fã de Harry Potter, sabe do que eu estou falando. Aí a pessoa toma muito mais dano disso. É, vamos lá. Eu quero meu gárgula de volta. Mas ele não fica assim por muito tempo, que é uma pena, né? Ah, agora sim, ele está tomando poison. Ah, bom. Eu acho que está melhor de matar os Falmers assim. Do que do outro jeito. Bom, vamos lá, galera. Vamos chegar lá no Elder Scroll. Galera, chegamos aqui numa torre enorme. E me parece que é por aqui o negócio do Elder Scroll. Eu lembro que eu já tinha feito essa missão uma vez, mas... Ah, eu não lembro como que é a ordem aqui, né? Então, deixa eu dar um Revert Form aqui. Porque com essa visão fica muito ruim de ver. Beleza. Bom, parece que eu tenho que ativar isso daqui. E... O que mais? Ah, é botar para girar. Não. Vamos ativar. E agora a gente tem que usar essas coisas, né? Então, tá. Vamos usar esse botão. Bom, parece que o mapa tem que ficar desse jeito, né? Então, olhando ali na frente... Quer dizer, eu já não sei de mais nada. Eu sei que a gente tem que acabar liberando isso daqui. Então, vamos botar isso aqui para rodar. Esse aqui roda para o lado direito e esse aqui para o lado esquerdo. Vai entender. Bom, eu vou resolver isso aqui. Beleza, galera. Consegui. Sei lá, eu fui meio que num chute aqui no negócio. E agora eu tenho que pegar isso daqui. E... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha o Elder Scroll. Olha, 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 olha. Beleza. Aí sim, hein? Aí sim, aí sim. Tá, agora a gente tem que devolver isso daqui lá de volta para aquele cara. Então, vamos sair aqui e vamos lá entregar para ele. Beleza, galera. Estamos aqui de volta para o Castelo dos Vampiros. Já temos dois Elder Scrolls. Serana tá aqui comigo, como sempre, minha fiel escudeira vampírica. E... Vamos fechar o vídeo aqui agora. E... Deixe seu gostei, seu favorito. Não se esqueça de se inscrever no canal. E... A gente se vê depois. Pô, eu só me despedido. Falou, galera. Fui. 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 Fui.